Vamos agora partir para a análise e o primeiro grande tema em destaque é mesmo o início da preparação da seleção para este último duplo compromisso para a qualificação do Mundial 2018. Temos connosco em estúdio para nos acompanhar o jornalista do Jornal de Bola, Miguel Cardoso Pereira. Boa tarde. E também o treinador do FC Setúmbras, da Lituânia, Mariano Barreto. Mariano, vou começar exatamente por si e vamos começar a falar de seleção. Tem alguma experiência até no que diz respeito ao tratamento de seleções nacionais. Não é um trabalho fácil, certamente. Este duplo compromisso de Portugal com a Andorra, uma equipa teoricamente mais fácil e a Suíça que é a líder desta qualificação para o Mundial. Portugal, depois de conseguir, se conseguir um bom resultado na Andorra, pode ter ali meio caminho andado no que diz respeito até em motivação em chegar ao Estádio da Luz frente à Suíça e fechar com chave de dor esta qualificação. Bom dia e obrigado pelo convite por estar aqui convosco. Naturalmente, quer dizer, não passa pela cabeça de ninguém que Portugal não vai encarar o jogo com Andorra com responsabilidades de quem quer estar no Mundial. Porque uma equipa com responsabilidades que Portugal adquiriu, primeiramente com o último título conquistado, tem todo o direito em pensar que o jogo com Andorra deverá servir como elo de lançamento para definir-se a qualificação para o Mundial, que passará certamente pela vitória com a Suíça, mas para isso é preciso ultrapassar Andorra. E nós que estamos no futebol, sabemos à partida, independentemente das análises que se possam fazer sobre os momentos de cada seleção, ninguém de bom senso irá pensar que Andorra será um obstáculo difícil, mas será um obstáculo que naturalmente irá merecer devido à atenção das seleções. Não será a primeira vez, e nem será a última, que equipas ditas teoricamente acessivas causaram grandes engolhos e deixaram grandes seleções pelo caminho. Mas sobre isso, julgo que o Fernando Santos e a maioria dos jogadores da seleção que já têm uma enorme experiência sobre participações, quer em fase de operamento e quer mesmo nas presenças dos europeus, sabem que isto não poderá ser apenas palavras vãs. A responsabilidade de ganhar existe, a vontade certamente também, julgo que aquilo que nós esperamos é que a seleção portuguesa consiga tornar fácil esta vitória, de forma que possamos então pensar seriamente na Suíça. Mas para se pensar na Suíça, primeiro, a seleção terá que fazer o seu trabalho e terá que ir ao encontro daquilo que todos nós esperamos, que é ultrapassar esta Andorra, conseguir as devidas e as ações, de forma que no jogo com a Suíça possamos jogar todas as nossas fichas, de forma que a consigamos ganhar, porque a vitória no jogo com a Suíça será seguramente o único resultado que nos interessará, de forma que não tínhamos depois que disputar o jogo em playoff. Muito bem.